Oi pessoal, começando mais um vídeo, mais uma filmagem, estou aqui no feirão de automóvel aqui em Brasília, encontrei essa Hilux aqui, essa aqui é a Diesel 4x4, essa caminhonete é muito show e é difícil encontrar ela para comprar aqui em Brasília ela é 2017, 2017, completona, carro está com 132 mil quilômetros rodados, muito boa de ano né, carroceria dela, gabine simples aí como você está vendo, carro de particular e está vendo pessoal, olha o protetor dela, olha o tamanho dessa carroceria, esse carro é enorme, é muito grande viu, tem uns 3 metros essa carroceria mais ou menos viu muito boa para trabalho ó, 2017, 2017 com 132 mil quilômetros rodados, está à venda já já, eu vou falar para você o valor, vou filmá-la bem detalhadamente aí vou filmar por dentro, vou abrir o capu dela, para você ver, se você quiser comprar você entra em contato comigo, diretamente comigo, que eu vou fazer a intermediação entre o comprador e o vendedor eu vou estar junto com vocês aí, esse carro aqui se encontra aqui em Brasília, Distrito Federal, estou aqui no feirão de automóvel aqui ó, várias caminhonetes aí vou filmar essa aqui bem detalhadamente, se você quiser comprar você me liga, já já eu falo o preço, você fica no vídeo aí até o final beleza, olha, ela não tem vídeo elétrico, como você está vendo, os bancos dela são de tecidos muito boa, caminhonete, em dois lugares o câmbio dela é manual, ela não tem som está com 132 mil km rodado aí muito boa abri o capu dela aqui para dar uma olhada os pneus dela aqui, deixa eu ver como é que está os pneus dela está meia vida pessoal, os pneus dela está meia vida viu, deixa eu abrir o capu dela aqui para dar uma olhadinha aqui na estrutura do veículo aqui vamos dar uma olhada aqui, o motor dela é um motor 2.8 a diesel né ó, como é todo original, estou vendo aqui não é carro batido tá abro o capu só para me confirmar aqui pessoal tá, não é batido, carro todo selado ó, carro bom viu não é ruim não muito boa fechar o capu dela vou falar o valor para vocês aí pessoal se você tiver interesse você me liga valor 158 158 mil reais, ela é 2017 ano de modelo, completa, está com 132 mil km rodado carro muito bom, se você tiver interesse, sente em contato comigo vou estar junto com o comprador e o vendedor aí beleza? é difícil encontrar esses carros para comprar aqui em Brasília quem tem não vende, porque é difícil encontrar até se você for pedir na fábrica, é difícil você eles mandarem para você, demoram acho que 6 meses para chegar esse veículo aqui então, não demora me ligar não que essa aqui vai vender rápido hein 158 mil reais só me ligar, meu telefone vai estar na sua descrição do vídeo aí se inscreva no nosso canal aí pessoal Itália, carro à venda aqui em Brasília hein pessoal mais um carrinho à venda aí mais uma caminhonete aí estamos aqui com essa Ranger 2004, 2005 a diesel, caminhonete 2.8 motor Powerstroke está à venda fica no vídeo aí, daqui a pouquinho eu vou falar para você o valor do veículo vou mostrar o carro bem detalhadamente para você se você quiser comprar, sempre em contato comigo meu nome é Alexandre, sou corretor aqui de veículos aqui em Brasília vendo carro para todo o Brasil estamos usando aí nosso canal do YouTube para trabalhar beleza? a caminhonete aí está com os pneus novos aqui os pneus zerados, é uma Ranger a diesel 4x4 mete de particular mete muito boa com capota marítima já já eu falo o preço o preço dela tem um preço muito bom mete toda revisada estou vendo aqui os quatro pneus dela são tudo novos pneus zerados mete boa vou abrir aqui para dar uma olhada tem protetor de caçamba não é carro batido está vendo aqui, estruturado mete boa só um pequeno detalhe aqui mínima coisa estou vendo aqui eu mostro os defeitos e mostro as qualidades do veículo mete boa vamos filmar aqui por dentro para nós dar uma olhada pintura dela impecável quatro pneus novos pronta para transferência falei com a dona aqui o carro está todo revisadinho esse banco aqui tem um desgaste estou vendo aqui tenho que mostrar para vocês para vocês saber o veículo que você está comprando tem um somzinho tem airbag duplo tração aquele outro banco ali já está mas é melhor esse banco aqui tem um defeitinho uma camete selada uma camete não é batida mete boa com a dor dela já já vou falar se ela é XLT a diesel 4x4 estamos fazendo ela aí por apenas e aí meu querido como é que você está bom 49.500 pessoal 49.500 é o valor desse veículo o motor dela é Pau Stroke a diesel é uma caminhonete muito boa mete inteira carro de particular vou abrir o capô dela aqui para dar uma olhadinha rapidinho 49.500 é o valor dela olha aí pessoal abri o capô dela aqui para dar uma olhada só para me ver se não foi batido aqui no carro só abro o motor para ver se é a estrutura o motor dela é Power Stroke 2.8 a diesel completinho 4x4 mete muito boa não é carro batido estou vendo aqui a estrutura do veículo turbo intercooler bem estruturada viu pessoal bem estruturada mesmo mas é isso aí pessoal se você gostou do veículo me liga 49.500 é o preço dela dessa Ranger a diesel o ano dela é 2004 2005 falou 4 pneus novos que mete muito nova estamos aqui no feirão de automóveis a caminhonete se você precisar fala comigo me chama no zap meu telefone vai estar na sua telinha falou se inscreva no nosso canal se junte a nossa família no youtube tchau tchau tchau